e salve galera vamos lá mais um dia de simulador de detalhamento de carro daquele cara que gosta eu digo que é o jogo de eu posso dizer o jogo de item top aquele cara que gosta de tudo que não é meu caso ele é exatamente um auto flipper de carro agora vamos ao jogo propriamente dito é um inglês aceitar ok vou colocar nossa vaga e são as rodas você tem que ter as três maletas né então a maleta de roda é bem porquinha senhora em dona o que que é jogo de quem tem toque a maleta de roda é bem porquinha senhora em casa eu preciso comprar uma coisa de janela né o windows kit eu não tenho dinheiro eu quero do lado para isso aqui não só essa aí tá você não me deixa pronto e também já compro o outro também que não sabe o que é o que é o que é o que é a isso aqui porque toque quem tem toque é o que 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 é o o que é o que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto